Uhul! Ah, como eu tô feliz de estar aqui te dando as boas-vindas! Vai começar oficialmente a jornada Sou Rica, que eu preparei com o meu melhor. Um conteúdo exclusivo, com muito amor, com muito carinho, com muita entrega de alma, alma rica, pra que você realmente faça uma virada de chave, mas principalmente reconheça a tua essência, reconheça quem você é e principalmente reative a sua potência de fazer as coisas acontecerem, inclusive materialmente falando, enriquecer, que é o que a gente merece de verdade, que é o que a gente veio aqui nessa terra pra fazer. Então te convido desde já a você preparar um espaço aí pra você, na sua casa, onde você for assistir. Pega papel, caneta, de repente um chá, um café, uma água, né? E um fonezinho de ouvido pra que você realmente esteja ali presente pra poder receber desse conteúdo, pra você estudar esse conteúdo junto comigo. Quero saber, você tá preparado? Então aperta os cintos que já vai começar. Bora! E como tem expandido tanta coisa maravilhosa na minha vida, depois que, sabe assim, que eu consegui acessar através de você tantas áreas da minha vida. Como eu já te falei outro dia, mesmo sendo terapeuta, eu tinha um olhar muito crítico em relação à constelação, devido, na verdade, a religiosidade, não era nem espiritualidade, mas tem sido muito grandioso, de verdade, de verdade. E tem me impulsionado muito, em todas as áreas da minha vida, posso se dizer, sabe? Em meio às lutas, tantas coisas que têm acontecido, sabe assim, algumas dificuldades, só que em meio tudo isso, eu tenho escolhido, sabe? Alegria, a felicidade, principalmente a gratidão e como tem sido lição, aprendizado e evolução na minha vida, de verdade. Eu quero assim que você expanda cem vezes mais essa sua luz, esse seu brilho, essa sua alegria, essa sua leveza, essa energia que eu tenho certeza, assim, eu sinto isso, é uma conexão direta do trono de Deus, viu? Que você continue sendo essa benção. Seja muito bem-vinda à jornada Sou Rica, de alma rica, uma jornada preparada para destravar o seu potencial de enriquecer. Eu sou Paula Cacanho Vaz, psicóloga, consteladora familiar, trabalho com várias ferramentas de transformação sistêmica e consciência, ferramentas de consciência, axis consciousness, mas o mais importante é que durante essas quatro aulas eu vou utilizar a metodologia própria chamada de enriquecimento sistêmico, que tem por base a filosofia da constelação familiar e que vai trazer aqui pra você uma auto-percepção daquilo que de fato está travando o seu enriquecimento, aquilo que está bloqueando você de viver a vida que você escolhe, a vida que você merece, a vida dos seus sonhos. E a nossa primeira aula, logo de cara, é pra justamente eu já explicar pra você o que está por trás daquilo que te impede de enriquecer, o que está por trás das travas que você tem em relação a dinheiro. Então, vou fazer uma sugestão aqui pra você. Pega papel e caneta, pega um copo d'água, é uma aula rápida, direta ao ponto, mas que você pode ter alguns insights aí e até mesmo com os exercícios que eu vou fazer, você ir tomando nota dos seus insights e das suas questões. Conforme você for tomando nota, tendo seus insights e até mesmo dúvidas, você pode escrever no chat ao vivo aqui, que eu junto com a minha equipe vamos dar atenção com muito carinho pra ir respondendo, te orientando e celebrando com você também essas viradas de chave. Faz uma foto, posta no Instagram, me marca, vamos multiplicar essa oportunidade tão grandiosa pra outras pessoas e também trazendo ali essa energia de mudança, de transformação que a gente está criando juntos na atmosfera desse grande campo de soluções que nos uniu aqui também. Hoje, o que vai nortear o nosso encontro, coloca aí essa frase, é uma frase de Jesus que eu amo e a verdade vos libertará. Olha, chega até a arrepiar. Sim, pra gente conseguir saber o que está por trás, o que está no oculto, o que está no além do aparente das nossas travas, é necessário que a gente olhe pra debaixo disso e olhe pra raiz disso. Eu vou explicar pra vocês alguns aspectos, alguns motivos que fazem com que inconscientemente a gente tenha uma tendência a repetir padrões familiares, a gente tenha uma tendência a lidar com a vida como uma criança machucada e também porque tem tantas crenças limitantes que fazem a gente não sentir prazer no dinheiro. Muitas vezes você é uma pessoa, por exemplo, que recebe muito dinheiro, mas na hora de você olhar pro dinheiro no final do mês, você gastou tudo, não conseguiu nem sentir prazer em gastar o dinheiro. Talvez você seja uma pessoa que faz muito dinheiro, mas perde o dinheiro, faz maus negócios, como a gente fala. O que significa isso? Foi lá bater o carro, foi lá, o filho ficou doente, bem no mês que você faturou mais dinheiro e vai criando gaps, assim, ó, pro teu dinheiro vazar. Muitas vezes você é uma pessoa que tem vontade de fazer, até gosta do que faz, mas não consegue gerar resultados financeiros. Talvez você seja uma pessoa que mora com seus pais ou tem uma dependência financeira de alguém da família ou do marido, ou, por exemplo, de um chefe, de uma parceira, de um sócio, de uma sócia. Então, tudo isso são aqui sintomas, inclusive, que eu já tô levantando com você, pra você ir identificando qual é a sua trava. Então, agora eu já te convido pra colocar aí no papel qual é a motivação que você vai ter aqui comigo, não só pra participar dessa aula de hoje, mas ir comigo até o final da jornada. Serão quatro aulas que você vai ter acesso, uma por dia, então já temos a próxima aula amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. E eu gostaria que você já colocasse aí, tomasse nota de qual que é a dor principal que você percebe quando se trata do seu relacionamento com o dinheiro, pra que você use essa dor como uma motivação pra viver as quatro aulas, cada etapa aqui junto comigo, destravar um monte de coisas que estão aí travando o teu potencial, tá? Então, coloque aí qual é o sintoma principal quando o assunto é dinheiro, no seu caso. Pode escrever aqui no chat que a gente já vai lendo juntos e já vamos percebendo esses sintomas e até mesmo olhando o sintoma do colega Iber, porque a gente também tem. Pra gente entrar, então, no assunto principal, eu quero contar aqui pra vocês que existem algumas heranças que a gente já recebeu pronta da nossa família de origem, da cultura na qual nós somos inseridos, que quando a gente nasceu, isso tudo já existia aqui. É como se você chegasse no planeta e já tivesse um monte de coisa pronta, sabe? A forma como você vai se relacionar com as pessoas, com as crianças, com o amor, com o dinheiro, com o trabalho, com tudo. Já deram uma caixinha de opções prontas pra você e falar, não, só você fazer desse jeito aqui que vai dar certo. Tá dando certo, né? Você tá respirando, você tá vivo aqui. Então, sim, não quer dizer que está errado, mas existe uma forma mais leve, mais funcional de se relacionar com a vida e de viver o seu relacionamento com o seu dinheiro e prosperidade. A primeira herança nós vamos chamar aqui de memória celular e pedagogia sistêmica familiar. O que significa isso? Por isso que eu deixei aqui uma árvore genealógica, de uma forma bem simplista, mas pra exemplificar mesmo, que aqui, ó, tá você, seus pais, seus avós, a sua ancestralidade. E tudo que foi vivido aqui atrás, anos e anos lá atrás, gerações e gerações lá atrás, nós temos uma tendência, graças à genética e memória celular, é uma memória mesmo. As situações que essas pessoas viveram, os comportamentos que eles tiveram, os sentimentos que eles tiveram, hoje existem várias provas com a epigenética, que é uma abordagem da biologia. São estudos científicos, né, a própria psicogeneologia que estuda a influência comportamental das histórias familiares na nossa vida. Então, hoje nós temos várias comprovações, inclusive científicas, de que as coisas que aconteceram lá atrás na nossa família impactam na nossa vida. Então, o que é pedagogia sistêmica? Escreva aí. Os padrões comportamentais e de resultados que a sua família teve, existe um caminho pronto, que ele é neural, ele é celular, e, portanto, ele acaba sendo comportamental, claro que inconsciente, que nós temos a tendência a repetir. Então, se você começar a pensar aí, Paula, sabe o que você está falando isso? Eu estou me lembrando que todas as mulheres da minha família foram professoras, por exemplo. Ou, nossa, eu estou pensando aqui, a maior parte das mulheres da minha família foram donas de casa, ninguém trabalhou, ninguém fez dinheiro. Ou, nossa, foram mulheres que viveram relacionamentos abusivos e codependentes, que não podiam separar do marido, que senão não iam ter como sobreviver. Ou, foram mulheres guerreiras, trabalharam muito, elas que sustentaram a casa, porque o marido foi embora, porque o marido faleceu, porque o marido teve uma depressão, não conseguiu dar conta de sustentar, e essa mulher que sustentou. Nossa, eu sou fruto de mulheres muito guerreiras, muita gente que faz. Tudo isso são informações que a gente já vai se dando conta aqui, para você começar a localizar. Opa, pera lá, qual é a influência da minha família sobre quem eu sou hoje, a forma como eu me relaciono com a vida, com o meu trabalho e com o meu dinheiro? Vai percebendo e tome nota aqui, a gente vai interagir bastante nessa aula, tá? Vai escrevendo aqui, o que você percebeu? Nossa, Paula, realmente, então na minha família as mulheres foram, tá, tá, tá. Na minha família a maior parte dos casais ou dos homens da família tiveram tal questão com dinheiro. Na minha família dinheiro acontecia de tal forma. Então, tome nota aí, porque isso tudo vai ajudar a gente nessa construção. Então, pedagogia sistêmica barra memória celular é a influência que a gente já recebeu na nossa família de origem biológica e da nossa ancestralidade, ok? A segunda herança que nós temos, eu vou chamar de herança cultural e crenças. Crenças são essas informações que elas são em forma de frases, em forma de pensamentos, que se transformaram em verdades, como se aquilo e somente aquilo existisse. Se a gente for fazer aqui uma tempestade de ideias com crenças que você ouviu falar sobre dinheiro, sobre sucesso, sobre mulher trabalhando, sobre casamento e dinheiro, sobre relacionamentos, enfim, se a gente for pegar aqui uma tempestade de ideias do que você ouvia falar lá atrás, nós vamos fazer assim, ó, a gente pode ficar um tempão que a gente não vai explorar todas as coisas que ficaram ali enraizadas no nosso inconsciente. Mas vamos pegar algumas clássicas? Dinheiro não nasce em árvore, dinheiro é sujo, se uma mulher ganha muito dinheiro, provavelmente ela vai ficar sozinha, ela não vai conseguir ter um casamento, ou uma vida emocional e amorosa saudável, ou dinheiro e sucesso. Esse ou, ele é muito presente na nossa colonização latino-americana, muito dinheiro corrompe a alma, corrompe o espírito. Isso é uma coisa pra você registrar aí também. Quais foram as crenças, quais foram as falas, quais foram as influências dessa mentalidade pronta, que quando você nasceu já colocaram ali pra você, ó, você tem que pensar assim, tá? Isso aqui é verdade, crenças religiosas, crenças comportamentais, crenças sobre fatos, e que você pode ir tomando nota aí pra perceber quais são as que estão influenciando diretamente e também, obviamente, que indiretamente, o seu comportamento, o seu sentimento sobre dinheiro. Hoje nós não vamos ter muito tempo pra eu me aprofundar nessas questões. Então eu vou levantando aqui, você vai tomando nota e depois, conforme for chegando a outros insights, você pode escrever aqui e também lá no grupo, que daí inclusive a gente pode ir brincando com isso junto e outras pessoas irem compartilhando e a gente trocando sobre isso também. Um, pedagogia sistêmica ou memória celular, dois, crenças e verdades, pensamentos, pontos de vista prontos, que quando a gente aprendeu a falar, principalmente, a gente já foi ouvindo, a gente já foi aprendendo, a gente já foi colocando em prática, achando que só aquilo que é verdade na vida, e já fala assim comigo, isso é uma mentira, isso é uma ilusão, isso não é verdade, e nós vamos mudar isso juntos aqui, uma das propostas da jornada Sou Rica é a gente já fazer uma mudança de mentalidade quando o assunto é dinheiro. E aí então, nós chegamos num terceiro momento aqui dessa observação, que no meu ponto de vista, ele não é o mais importante, mas ele é muito relevante e tem tudo a ver com o que nós vamos aprofundar na segunda aula amanhã, que é a nossa aprendizagem direta ou indireta. O que significa isso? Desde o momento em que você foi concebida lá na barrigueira da tua mãe, que entrou o espermatozoide junto com o óvulo e ali foi feita a concepção, foi feito o petinho, e depois você foi nutrido na barriguinha da mamãe, foi passando ali por todo aquele estágio da gestação, nasceu de parto normal ou de parto cesariano, inclusive nós vamos trabalhar isso no futuro próximo. Mas todas essas experiências que você passou desde a concepção, nascimento, 0 a 3 anos, 3 a 7, 7 a 14, tudo isso foi formando em você experiências sensoriais, físicas e percepções que combinadas com a memória celular e a tecnologia sistêmica, combinadas com as crenças limitantes da sociedade, da cultura que você foi inserido, da comunidade que você conviveu, junto com essas experiências isso foi formando um movimento de construção, inclusive da tua personalidade e da criação, eu posso dizer assim, dos seus traumas e dramas que fazem com que você enxergue a vida como um filtro meio escuro, meio turvo. E isso eu vou traduzir com um termo muito conhecido que é a tal da criança machucada. Todos nós temos uma criança machucada dentro de nós e eu elenquei, devido a vários estudos, existem vários estudos que elencam outros aspectos, mas eu coloquei três principais dores que nós temos por conta dessas experiências que a gente teve desde a concepção até principalmente 14 anos. E eu te convido a tomar nota dessas três palavras. De concepção até nascimento, nós temos a rejeição, o sentimento que aconteceu lá na barriga da nossa mãe, toda vez que a mãe estressou, toda vez que a mãe teve medo de alguma coisa, teve uma surpresa. Pode ter sido algo muito pesado durante a gestação, como pode ter sido algo simples que aconteceu. Mas todo mundo tem um pouco da ferida da rejeição, outras pessoas têm muito, que diz respeito a esse momento onde o útero se contraía e a percepção ali, inclusive física, porque ainda não tinha cognição, não tinha palavras na mente desse bebezinho, a percepção física foi de que ele estava sendo rejeitado. Isso cria marcas físicas, marcas psicológicas, marcas neurais que vão se manifestar em algum momento da nossa vida. Ferida da rejeição. A ferida do abandono, de zero a três. Todo mundo tem, alguns têm mais, outros têm menos. Ela diz respeito principalmente a esse acesso ao cuidador principal, principalmente a mãe, mas aos cuidadores também, que estiveram ali provendo a sobrevivência daquele bebê. Então, toda vez que a mãe se afastou, a criança não sabia que a mãe estava indo fazer xixi apenas. Ela simplesmente olha e fala, meu Deus, não tem ninguém cuidando de mim. Aí, de repente, a mãe teve que trabalhar. Daí a gente tem um termo na constelação chamado de amor interrompido. E no meu ponto de vista, todo mundo tem um aspecto de amor interrompido, que é desse desmame, que é desse momento em que a mamãe não vai mais dar leite, é desse momento em que nasce um irmãozinho, por exemplo, e a mãe tem que dedicar atenção para esse irmão e você fica com menos atenção. Todo mundo passou por algum movimento nesse que gerou, então, a ferida do abandono. E, não menos importante, a partir dos três anos de idade, principalmente, aqui não tem uma idade localizada, mas principalmente a partir dos três anos, quando você começa a entender as palavras, quando você começa a juntar as frases e você começa a ter um sentido cognitivo para as coisas, é quando você começa a ouvir, sabe que a sua mãe, ela só casou porque ela engravidou de você, ou o seu pai foi obrigado a casar com a sua mãe porque ela engravidou de você, ou a sua mãe parou de fazer faculdade, ou parou de trabalhar porque ela ficou grávida, ela teve que cuidar dos filhos. E olha, o que eu mais atendo em consultório, vou te falar, que diz respeito a essa culpa, que é essa terceira ferida, que tem a ver com todo esse acúmulo de informações. Mais uma vez, memória celular, pedagogia sistêmica, junto com as crenças limitantes e culturais, junto com toda essa sensação, rejeição, abandono e culpa, você tem dinheiro aí na tua carteira agora? Você tá conseguindo respirar? Você tá viva? Percebe que loucura que é? Sabe por que eu gosto de fazer esse caminho aqui? Parece um pouco dramático. Meu Deus, Paula, que loucura tudo isso. Mas é importante a gente saber, porque eu posso te dizer assim, que pelo menos 75%, eu tô chutando baixo, pelo menos 75% das travas que você tem em relação a dinheiro, em relação ao teu sucesso, em relação à prosperidade na sua profissão, em relação ao sucesso nos teus relacionamentos, em relação também à sua realização pessoal, profissional, desenvolvimento de uma metodologia própria, do seu servir à vida, do propósito que você tem pra colocar todo o seu trabalho pra outras pessoas serem ajudadas, tudo isso fica comprometido por conta desses emaranhamentos. Inclusive, eu quero que você perceba como chega essa frase aqui no seu coração pra você tomar nota dela assim, como um filtro, como uma auto-observação que você pode fazer sempre. Somos muito mais vinculados e emaranhados com essas questões do passado, do passado da nossa família, do nosso próprio passado, do que livres. Existe, como diz Bert Hellinger, uma pequeníssima liberdade. Uma pequeníssima liberdade que faz com que a gente saia dessa repetição de padrão, que faz com que a gente saia desse papel que amanhã nós vamos falar mais, de salvador, mediador do destino, das dores dos nossos antepassados e principalmente dos nossos pais, que saia desse papel de, de repente, ter tanta demanda com nossos pais, meu pai tinha que ter feito isso, minha mãe tinha que ter feito isso, mas eles não fizeram, ou eles fizeram demais, blá, 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 que faz em algum momento a gente querer puni-los e a gente pune os nossos pais com o nosso fracasso. A gente pune os nossos pais com o nosso não sucesso, com os tetos que a gente coloca para não evoluir. Nós somos seres abundantes, nós somos seres infinitos por natureza, nós somos a própria natureza. Eu faço exercício todos os dias comigo de parar um pouquinho, fechar os olhos, respirar fundo e começar a prestar atenção na minha respiração e no funcionamento do meu organismo. Todos os dias eu me emociono com isso. Porque eu fico pensando, gente, 15 trilhões e sei lá o que mais é possível, quantas células tem dentro do nosso corpo, cada uma tem um trabalho único, mesmo que elas trabalhem dentro de um mesmo sistema e elas estão gerando a nossa saúde física, que nesse momento a gente nem sabe o que está acontecendo lá dentro. Às vezes a gente sabe que entra o oxigênio e sai gás carbônico, mas a gente não tem ideia de todos os processos que acontecem para essa filtragem básica acontecer. Então nós somos um milagre ambulante, nós somos vida, nós somos bem sucedidos desde o êxito de ser concebido. No momento que o pai deu um espermatozoide com o sim espiritual para a nossa vida, a mãe deu um óvulo com o sim espiritual para a nossa vida e ainda deu essa nutrição para a gente ser gestado e nascer, isso por si só já é um milagre, já é muito grandioso, é muito extraordinário. Só que se nós estamos vivendo uma vida com escassez, com mediocridade, com tetos, com falta de prazer, com falta de alegria, sabe? De felicidade na jornada, de diversão, é porque nós estamos vinculados, nós estamos emaranhados e tem coisa para resolver. E é isso que nós estamos aqui para fazer. Também nós vamos esmiuçar esses temas que estão mais abaixo disso que a gente falou hoje. Então, sobre estar no papel de punir os seus pais, estar no papel de mediador ou salvador de alguma dor, alguma questão da família e ou estar nessa repetição de uma pedagogia sistêmica. Vamos fazer um exercício sistêmico, inclusive, para você identificar se você está vivendo a sua missão de vida vinculada e amaranhada com a sua família de origem ou se você está vivendo o seu propósito, que está no fluxo da vida, liberado para seguir adiante. E eu tenho certeza que amanhã vai ser uma continuidade bem importante e bem especial. Ó, o grupo está aberto para vocês compartilharem, trazer seus insights, dúvidas, questões e tudo mais. E amanhã nós vamos ter a nossa próxima aula, então, no mesmo horário de hoje. E eu estou ansiosa já para a gente chegar amanhã, porque o conteúdo está muito incrível. Nós vamos ter mais um passo bem importante nessa evolução dessa jornada. E lembra de tirar foto, compartilhar, mostrar que essas aulas estão acontecendo e para que outras pessoas também sejam beneficiadas por esse conteúdo. Ai, vamos juntas! Estou bem feliz da gente estar aqui. Gratidão por você estar aqui também recebendo, aprendendo e evoluindo comigo. Até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho